A Giorgia Milone foi a primeira mulher eleita, a primeira ministra da Itália. Nunca teve uma mulher nessa posição em toda a história, a primeira vez que ela é comandada por uma mulher à Itália. Enfim, e ela tomou posse finalmente no dia 23, há dois dias atrás, e já surgiu a primeira grande dúvida dos esquerdistas na Itália. Adivinha qual é a dúvida? Ela é a presidente do conselho ou é o presidente do conselho? É lógico que essa seria a preocupação deles. Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a transferência do cargo aconteceu lá na sede do governo. O Mário Draghi, que era o primeiro-ministro anterior, agora ex-primeiro-ministro, transferiu a faixa para ela, fez toda a cerimônia. Lá na Itália eles têm um sininho, um bastãozinho com um sininho que eles usam. É um negócio cerimonial que tem desde sempre lá para chamar atenção no Congresso. Então passou o bastãozinho para ela e coisa e tal. Tudo legal. É lógico que aqui na reportagem do Globo eles fazem questão de colocá-la como extrema-direita. Líder do partido pós-fascista, irmãos da Itália e coisa e tal. Ou seja, fazem questão de relacionar ela com o fascismo, com o Mussolini, com esse tipo de coisa. Quando na verdade não tem essa ligação toda. Sim, lá na Juventude ela falou que era a favor de Mussolini. Aliás, na Itália tem muita gente ainda que relembra da época do Mussolini como sendo algo positivo. Igual aqui no Brasil tem também muita gente que relembra da época da ditadura militar como sendo algo positivo. Eu discordo plenamente desse tipo de coisa, mas enfim, acontece. E não é uma coisa, não quer dizer que a pessoa queira voltar ao que era naquela época. Enfim, fizeram lá a posse, ela já está no comando agora da República Italiana. Lembra, lá na Itália também é parlamentarismo. É mais ou menos o que eles querem implementar aqui no Brasil como semipresidencialismo. Ou seja, o presidente da Itália mesmo é o Sergio Mattarella. Mas como eu expliquei para vocês, o presidente nesse tipo de regime, ele cuida apenas da política exterior. Ele só representa o país para fora e cuida das forças armadas, evidentemente. Mas quem administra o país mesmo é o primeiro-ministro. No caso, é a Giorgia Meloni a partir de agora. E aí, lógico, o pessoal fica falando que não, porque ela tem ligações e não sei o que lá. Compara ela com a ascensão do ditador fascista, Mussolini, de quem é admiradora. Caramba, uma mulher falou um negócio há 20 anos atrás, quando ela tinha 16 anos de idade. O pessoal, para toda a vida agora, vão usar essa frase contra ela. Tem dito, no entanto, que seu governo se concentrará em questões urgentes para a população. E ela, uma coisa que é muito importante notar, que foi um fator fundamental para ela ganhar essa eleição, ela se colocou plenamente a favor da Ucrânia. Então, muita gente também achou que ela não vai sair o Mário Draghi, que era a favor da Ucrânia também. E isso é uma vitória do Putin, que vai entrar alguém menos pró-Ucrânia. Não, ela deixou claro o tempo todo que ela é pró-Ucrânia também. Vai continuar ajudando a Ucrânia. Lá na Europa, o pessoal não vai perder tempo com esse pessoal em cima do muro ou pró-Putin, porque a Rússia está ali do lado. Eu acho que aqui no Brasil a gente devia também levar isso em consideração, que o Putin está aqui do lado, na Venezuela. Tem um monte de base russa lá, um monte de militar russo ali na Venezuela. A gente vai tomar muito cuidado com isso também, para esse pessoal maluco. Uma vez que eles perceberem que pode invadir um país e ameaçar jogar bomba atômica, e aí o pessoal vai deixar ele ficar com aquele pedaço do país, que não faria isso aqui no Brasil, por exemplo. Pega a Venezuela, invade um pedacinho. Se alguém falar alguma coisa, não. Ah, vou jogar uma bomba. Não pode, tem que deixar. Deixa eu ficar com esse pedacinho aqui que eu invadi. Então, fundamental apoiar a Ucrânia nessa guerra. Enfim, a gente não dá para saber ainda se ela vai fazer um bom governo, um mau governo. Começou agora o governo dela, vamos aguardar. Agora, a grande questão que surgiu nesse meio tempo foi justamente título masculino ou feminino. Mas calma, pelo menos lá o pessoal não é tão retardado quando a Dilma Rousseff aqui no Brasil. Porque lá no italiano, da mesma forma que aqui no Brasil, o cargo formal dela na Itália é presidente del consiglio. Ou seja, é também presidente. E presidente lá em italiano, tal como em português, é uma palavra que serve tanto para homem quanto para mulher. Só a Dilma, a anta, a Dilmanta, que mudou o nome para presidenta. Quer dizer, presidenta. Quis mudar o nome presidenta para dizer que é mulher e coisa e tal. E é aquele negócio de uma besteira, porque presidente não é para homem, já é neutro. Aliás, isso é uma coisa que eu fico curioso. O pessoal quer forçar pronomes neutros, palavras neutras na linguagem. Mas, quando é uma presidente mulher, aí não. É o contrário. Pega uma palavra que é uma palavra neutra como presidente e força você a botar o A no caso da Dilma. É aquilo que eu falo para vocês. Essa pauta identitária esquerdista é uma coxa de retalhos totalmente ambígua e contraditória que eles, conforme a necessidade, usam para atacar a pessoa que eles querem atacar. No final das contas, não tem pauta nenhuma. Não tem nada que eles queiram de fato. Tem um monte de coisas, de requisitos aleatórios, contraditórios, que eles podem usar conforme eles queiram. Então, é isso aí. Aí, o que acontece lá? Só que você pode ser presidente del consiglio, mas pode ser o precedido pelo artigo masculino il, il presidente del consiglio, homem italiano, que coisa, hein? Ou então, do feminino la presidente del consiglio. Ou seja, ela poderia usar o la presidente del consiglio ou il presidente del consiglio. E, no final das contas, ela optou pela forma masculina. Ela não mudou a coisa. E já fez vários documentos reafirmando isso, usando o nome no masculino, não alterando a forma como é usada. Até porque, eu imagino, né? Isso daria uma dor de cabeça danada de mudar documento, mudar coisa. Só para botar o artigo feminino ali? Poxa, para com isso. Deixa o masculino mesmo. Lá no italiano também, como no português, se você tem uma pessoa com um gênero não definido ou um conjunto de pessoas, você usa o masculino, né? Essa é a regra gramatical. Não tem nada a ver com patriarcado, opressor, coisa e tal. Então, a regra gramatical que foi escolhida é essa. Então, ela está optando por manter o nome no masculino e pronto, resolvido o problema. Muito menos dor de cabeça. É lógico que é isso daqui que o pessoal está preocupando, né? Aí, a escolha do artigo definido foi criticado pelo sindicato da emissora estatal RAI. É lógico, né? Emissora de televisão conhecida lá na Itália seria esquerdista ou seria de direita? É lógico que é esquerdista. É lógico que vai criticar. Mas fica tranquilo, porque criticaria ela de qualquer forma. Não tem dúvida nenhuma, né? E também a Laura Boldrini, que é uma deputada feminista de centro-esquerda, que também foi conhecida como La Presidente no cargo. Ou seja, ela simplesmente pegou a forma masculina, que é a forma neutra, e acabou o assunto. Caramba, esse pessoal... Ah, sim, tem também a Academia della Crusta. A guardiã da língua italiana diz que usar o feminino para cargos ocupados por mulheres é a escolha gramaticalmente correta. Mas não... No entanto, quem preferir usar a forma masculina tradicional por razões ideológicas ou geracionais tem todo o direito de fazê-lo, disse o seu presidente Claudio Merazini. Ou seja, os esquerdistas lá da Itália estão todos chateados porque ela está usando o nome no masculino. Pô, vai que ela se identifica com um homem, cara. Às vezes é isso, pô. Ela não tem direito de se identificar como um homem, não. Pô, que coisa. Esse pessoal é preconceituoso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.